Tá considerando comprar o Motorola One Action? Pois bem, estou com ele em mãos E a gente vai saber alguns detalhes sobre esse aparelho aqui Que vocês precisam realmente saber antes de comprar o aparelho Vamos lá! E aí galera, tudo beleza? Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Como eu falei no início do vídeo, eu estou com o Motorola One Action Essa cor aqui é meio difícil de descrever, né? Não sei se é um preto cinzento, se é um violeta escuro Mas, enfim, é uma cor muito interessante Postei umas fotos lá no Instagram e a galera ficou comentando e achou legal Aqui a caixa do produto, como vocês podem ver, né? Só mostrar aqui rapidamente o que é que vem dentro da caixa O que é que vem? O adaptador de carga, o cabo USB tipo C E o fone de ouvido, que é bem interessante São fones de ouvido de ótima qualidade Que são exatamente o mesmo fone que vem no Motorola One Vision E na linha Moto G7, Moto G7 Plus, enfim Pois bem, deixando a caixa aqui de lado Porque eu quero fazer alguns comentários Os meus primeiros comentários acerca desse smartphone Porque teve dois pontos que realmente me deixou decepcionado Como tem muita gente me mandando mensagem no meu direct Considerando comprar o smartphone Eu acho que tem muita gente esperando esses comentários acerca desse smartphone Eu realmente fiquei assim, esperançoso, né? De ter o aparelho em mãos Porque esse negócio de action camera, câmera grandigular Chama muito a minha atenção Eu gosto muito desses recursos Porque eu pratico muita atividade física Eu pedalo muito Eu faço trilho Então eu gosto de celular com câmera wide angle Aí essa ideia de action camera Eu falei, quero testar esse smartphone Para ver como é a estabilidade, a captação de áudio Essas coisas todas E aí fiz os meus primeiros testes É por isso que eu não fiz o unboxing tradicional aqui Porque eu queria já fazer as primeiras configurações do aparelho Deixar ele prontinho Para rechear os meus comentários acerca dele Então, abrir a câmera, né? Que é o principal destaque do smartphone Essa configuração de câmera tripla, inclusive Se você colocar o Motorola One Vision ao lado Vocês podem perceber que é exatamente o mesmo aparelho É muito semelhante um com o outro A única coisa que diferencia um do outro aqui É a questão do módulo de câmera, né? Enquanto um tem uma configuração tripla O outro tem a configuração dupla Na frente é igualzinho E hoje vocês podem comprar os dois aparelhos Custando praticamente o mesmo preço Cerca de R$1.600 Um pouco para menos ou um pouco para mais Dependendo da loja que você vai comprar Mas enfim, abri a câmera do aparelho E aí eu fui lá logo experimentar A questão da action camera E eu percebi, pessoal Que essa action camera Ela só te permite fazer vídeos Ela não te permite fazer fotos Aí eu fiquei, como assim, Motorola? Não permite fazer fotos? Por quê? O que essa câmera tem que não permite fazer fotos? Eu fiquei me perguntando isso E claro que a Motorola não vai divulgar isso na apresentação O aparelho foi apresentado Aqui no Brasil já estava meio que secreto Já estavam lá algumas unidades Eu nem sabia que o aparelho seria lançado aqui no Brasil também Mas eu fiquei me perguntando Por quê? Como assim? Porque eu vi outros vídeos E vi a galera comentando Que ele não permite fazer fotos Apenas vídeos Mas tudo bem, né? Vamos fazer esses vídeos Fiz alguns testes aqui Gostei da câmera Por quê? É uma ideia nova E você não vê nenhum smartphone hoje no mercado Com essa ideia De você poder gravar vídeo com o celular em pé E a imagem sair na horizontal Como vocês estão vendo aqui Eu gostei muito dessa ideia Mas assim Como assim? Não pode fazer foto? Aí eu tentei Eu fiquei tentando tirar foto Capturando o print da tela Eu falei Não, não dá certo Não é exatamente isso que eu quero Mas assim Uma coisa que realmente me chamou muita atenção Nessa câmera Foi a estabilidade A estabilidade eletrônica Que é realmente muito eficiente Realmente cumpre o que promete Mas esse negócio de não capturar fotos Eu Poxa, mano Como assim? Porque hoje, pessoal Você tira muito mais fotos Do que capturar vídeos Você concorda comigo? Bom Agora vamos ver se o Motorola One Action Ele estoura os graves na captação de áudio Com um som desse aqui Bem louco Mas aí, tudo bem Aí eu fui para outro recurso Porque eu fui procurar o modo noturno E não encontrei também Não tem o modo noturno Eu falei Como assim, Motorola? Por que esse aparelho não suporta o modo noturno Se é um aparelho que tem as mesmas configurações de hardware Do Motorola One Vision Mas aí tem uma diferenciação na câmera principal Porque essa câmera principal desse aparelho Não é exatamente a mesma câmera do One Vision Mas ainda assim Isso não é motivo suficiente Para não levar o modo noturno para um aparelho desse Porque a Motorola também prometeu Levar o modo noturno para o Motorola Moto G7 Plus E até hoje eu estou esperando essa atualização Com essa melhoria, com esse novo recurso E assim, Motorola, está difícil de defender Porque, mano, uma das coisas que a Xiaomi realmente ganha O carisma da galera É a questão das atualizações Lançou o recurso A Xiaomi não demora de lançar os novos recursos Para os seus aparelhos Lança logo a atualização Toda hora tem uma atualização com correções E a Motorola é difícil para lançar essas coisas Quer dizer, até lança Mas é difícil É difícil de chegar nesses aparelhos E eu estou até hoje esperando o recurso no Motorola Moto G7 Plus Então foi duas coisas, né Porque eu já comecei o vídeo falando das câmeras do aparelho Que é o principal destaque dela Então por isso que eu já comecei falando Das câmeras desse aparelho Então esses dois pontos me deixam um pouco decepcionado com o aparelho Porque eu esperava um pouco mais Eu falei, poxa, Motorola One Action vai chegar um pouco mais caro Vai vir com uma coisa bem interessante para a galera Aí chegou a conclusão Porque a Motorola lançou dois aparelhos tão semelhantes Com apenas uma diferenciação em uma das câmeras Mano, eu não entendi muito esse lançamento não Eu realmente fiquei assim meio confuso Mas de forma geral É um aparelho interessante Assim como você achou interessante o Motorola One Vision O Motorola One Action é também uma boa opção Porque ela tem essa configuração wide angle Embora seja limitada apenas para vídeo Mas está aí para você usar Fora isso, com relação ao software O hardware do aparelho É exatamente o mesmo que vem no Motorola One Vision Ou seja, 4 GB memória RAM Com 128 GB de armazenamento Memória UFS Que é memória com armazenamento acelerado Ela processa as informações mais rapidamente Que os aparelhos anteriores Vem com o processador da Samsung Que é o Exynos 9610 Que consegue rodar muitos jogos na loja de aplicativos Em alguns jogos ele consegue até rodar em 60 FPS Ou em gráficos Ultra HD Só que não são em todos Então é um processador que bate de frente Ali com o 660 ou 665 da Qualcomm Aí outro ponto que diferencia esse aparelho dos demais É a questão da... Ele é mesticado, como vocês podem ver Está vendo? Ele é meio alto aqui, ó Bem comprido É perfeito para você segurar com uma mão E tocar em todos os pontos da tela aqui Porque, ó Ele é bem curto aqui Você segura bem firme no aparelho Que ele é mesticado Isso facilita o uso com uma mão só Com relação ao software Ele vem com o Android 9, né? O Android Pie Como ele é Android One Ele tende a receber pelo menos duas grandes atualizações do sistema Isso significa que ele está listado para receber o Android 10 Aí a questão da bateria Ele também vem com a capacidade de bateria A mesma do Motorola One Vision Ou seja, 3.500 mAh Com adaptador de carga rápida O que é muito interessante Mas esse adaptador não é comparado ao que vem no Moto G7 Plus De 27 watts Esse aqui é o que vem de apenas 15 watts Então não recarrega tão rápido assim Mas ainda assim é uma capacidade de bateria melhorada Se comparado ao do Moto G7 Plus Que vem com apenas 3.000 mAh E é isso pessoal Esses são os meus primeiros comentários Acerca do Motorola One Action Claro que eu vou experimentar ele aqui mais alguns dias Vou ficar aqui fuçando nele Para tentar trazer uma análise mais aprofundada sobre o aparelho Mas por enquanto é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima